Show do Imóvel Oferecimento Construtora Corbeta Há mais de 40 anos realizando negócios seguros Colina Volkswagen Concessionária em Santa Catarina DG Planejados Italínia Projetos de Vida Feliz E Rupi Construtora Imóveis dignos, bonitos e baratos O que tem aumentado cada vez mais os casos de procuras em clínicas odontológicas? É o que nós estamos abrindo o programa Show do Imóvel direto aqui da clínica Volte a Sorrir No Open Shopping Pedro Beretete, bem na região central de Criciúma E nós vamos trazer detalhes então de novos procedimentos, novos... E nós vamos conversar hoje com dentista também especialista em implantes aqui da clínica Volte a Sorrir Doutor Victor Issa Doutor Victor, então eu queria perguntar pra você justamente isso, né? O que que você sentiu esse aumento então de casos de procuras dentistas nos últimos tempos? É, seria devido ao isolamento, as pessoas ficarem mais escadas, o que aconteceu no mundo, há muitas informações, a pessoa fica mais presa, o nosso cérebro precisa descarregar, a música precisa descarregar a energia, a energia do bruxismo Então é uma forma de aliviar o cérebro, só que acaba prejudicando os nossos dentes Explica um pouquinho o que que é o bruxismo, doutor Victor? O bruxismo são movimentos da DTM ali, o bruxismo do dente, onde o paciente ele não... Então, às vezes a gente percebe que se for de dinheiro, ou às vezes não, porque ele está tendo a frente do dente E o que acontece, a gente tem que buscar o tratamento, porque não tem esse desgato de detalhe Bom, e quais são as novidades, as soluções que vocês hoje tem conseguindo atender aqui dentro da clínica Volte a Sorrir Doutor Victor? Que que você, quais são os procedimentos mais indicados? Então, em cada caso, a gente sempre busca informar bem o paciente, né? Informar o que foi ele, o que ele pudesse E devido aos caminhos, a gente vai mudar o caminho certo mesmo, até os aparelhos e vagas Indicar o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo Às vezes, a doença não chega, às vezes é uma questão de colocar o que está acontecendo Bem, e doutor Victor, nesta questão, então, de pandemia que as pessoas estão vivendo O que vocês, como dentista, estão buscando trazer soluções inovadoras, então, para esses novos tempos? Então, dependendo dos estados de cruxismo ali, alguns pacientes causam de danos, problemas Então, a gente pode até ter a perda dos dentes, quebrar a raiz, então, o que a gente pode A gente pode sustrair o dente, ou qualquer problema, nós poderemos, no caso, sustrair o dente Sendo possível de reparar, né? Colocar os implantes e colocar uma próxima próxima Bem, doutor Victor, então, para quem quer conhecer um pouco mais da estrutura da clínica, onde ela está localizada, onde você atende então? Ela está localizada aqui, não sei, ao lado do Fred, a catarela que existe O pessoal aqui é que vai conhecer a nossa clínica aqui Porque nós temos os trocamentos desintegralizados Nós temos especialistas de planais, de notia, de alcanismos de urnantes, de órfoba do dia, ao aparelho Então, quando a gente tiver o aparentamento integral, será melhor para o paciente que é um exemplo de especialistas aí. Conversamos então com o doutor Victorissa, especialista aqui direto da clínica Volte a Sorrir, no centro de Criciúma. Você que perdeu algum detalhe, também no encerramento nós vamos trazer mais detalhes para você de procedimentos odontológicos. Fica seguindo agora com mais surpresas e muitas informações sobre o melhor da Constance View para você. Inspirados pela grandeza de nossa terra, localizado no coração de Criciúma, dentre os pontos mais valorizados da cidade, seja bem-vindo ao Visaya, O cenário que é a materialização do seu sonho de viver bem. Venha morar num lugar capaz de levar suas experiências de convivência. Com espaços onde a felicidade ganha nova proporção. Visaya, refletindo a beleza do seu jeito de viver. Detalhes que trazem charme e elegância. O retrato da perfeita harmonia entre gosto e funcionalidade. Seja no seu espaço gourmet ou espaço íntimo, tudo planejado para você ter o melhor projeto de vida. E todos os ambientes com parcelamento em até 24 meses. Venha conhecer a nova coleção DG Planejados Italínia e realize seu grande sonho. DG Planejados Italínia, em Orleans e Criciúma, no Giasse Santa Bárbara. E em breve em novo endereço. Assim como para Mayara, o Residencial Vila Francesa é um case de sucesso da Rupi Construtora em Criciúma. A ampla estrutura de lazer e unidades de dois dormitórios financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida agradaram todo o mercado. Consulte um corretor credenciado ou via WhatsApp e realize o seu sonho de morar em um empreendimento Rupi. Em breve, novidades de novas obras no sul de Santa Catarina. Aquela bendita mistura. Tudo desenvolvido sem glúten e lactose pela chefe Raquel Bum. Numa nova estrutura pronta para receber você em Criciúma. Seja no almoço, café ou happy hour. Aquela comida do bem, com muito preparo, higiene e qualidade para você vivenciar grandes momentos conosco. Faça uma visita nesta bendita mistura. em frente ao Colégio Marista em Criciúma e conheça uma nova forma de comer bem. Quer economizar até 95% da sua conta de energia com um sistema de energia solar? Seja em pequenos geradores ou usinas específicas, Criciúma e região contam com um integrador autorizado WEG. Pioneira em energia fotovoltaica, a WEG e ainda o Sol desenvolvem soluções exclusivas a partir de uma equipe própria de engenharia. Do projeto, escolha do painel a instalação de forma rápida e econômica. Consulte a equipe da Indusol pelo telefone ou visite o site para acompanhar projetos exclusivos. Indusol. Energia solar fotovoltaica. Estamos aqui em Morro da Fumaça, mostrando algumas oportunidades que a consultora Inácio está cumprindo neste momento. Nós vamos trazer detalhes também de pessoas e famílias que estão podendo realizar o seu grande sonho. E nós vamos conversar neste programa aqui com o operador de máquinas, o Felipe da Luz. Então eu queria que você respondesse para nós então qual foi a importância também de contar com uma assessoria como a consultora Inácio, né? E de que forma que você conseguiu tornar esse sonho hoje em realidade? Então é assim, a gente morava de aluguel, então a gente pretendia ter o nosso cantinho, né? Que é a nossa casa, que é o sonho de nos terrenos. Então a gente tinha a nossa intenção de comprar um carro, então através de um colega nosso, a gente teve a intenção de conhecer a consultora Inácio, que foi uma consultora muito bacana que apoiou desde o começo até o final da nossa obra. Então a consultora Inácio é uma indicação muito boa para o pessoal. Desde o começo, foi muito atencioso por nós. Desde o começo, tanto da negociação como com a parte da construção, eles nunca pararam de atender nós. e sempre incentivando nós, a questão de mudanças, essas coisas. Pois é, Felipe, é isso que eu ia perguntar para você, né? Então, que tipo de inovações, mudanças também que você pretendia e que a consultora Inácio conseguiu realizar, por exemplo? Então, tipo assim, ó, a gente fez a planta na casa, né? E a gente optou em fazer umas mudanças no projeto. Então, nessa parte, a consultora Inácio é muito compreensiva por nós. A gente fez umas alterações na planta. Então, nessa parte aí, a consultora Inácio está de parabéns. Tipo assim, a gente também teve umas mudanças dentro da parte de base, tipo, o piso, a gente teve umas escolhas diferentes. Teve umas alterações também na janela que a gente mudou. A porta, a gente optou em botar a porta de correr, que era aquelas portas normal. E tudo isso que a gente fez com a consultora Inácio, a gente ficou muito contente, muito grato pelo apoio deles. É um prazer em conhecer a consultora Inácio, que foi uma novidade para nós. E ficam meus agradecimentos a todos. E agora nós vamos falar um pouco do interior dessa residência, já conversando com o empresário da consultora Inácio, o Jefferson Inácio. Jefferson, então, novas obras agora desenvolvidas aqui para Morro da Fumaça, né? Eu queria que você explicasse para a gente, então, que tipo de inovação que vocês trouxeram para cá e também das facilidades de negociação. Boa tarde, Inílio. Boa tarde a todos. Assim, olha, a facilidade continua a mesma, né? Como nas outras épocas anteriores ali. Nós trazemos um pouco da nossa construção, do nosso trabalho aqui para Morro da Fumaça, da cidade aqui. Temos se adaptando muito bem, tá? Fizemos algumas construções aqui e temos mais algumas construções a ser realizadas aqui no roteamento mesmo. No nosso caso, o Felipe foi um amigo dele, através de um amigo dele, de mãe, e passou ele para a gente estar fazendo um orçamento total. A princípio, o sonho dele era outro, né? Era um catcabra, sempre um homem. Brasileiro, né? Todo brasileiro, né? Então, ele conheceu o Johnny, ele mostrou a casa dele, ele mostrou muito, ele é um casal também, e teve uma casa própria, né? Sair de novo, ele não tem a casa própria. E hoje, na minha casa, está pronto, o sonho está realizado, e agora é o sonho. Bom, Jefferson, então, para quem quer também fazer um sonho, como é o caso do Felipe, aqui em Morro da Fumaça, seja em Cristina ou em Sara, é muito fácil, então, fazer toda essa negociação com vocês. Isso é bem simples. A negociação continua a mesma, né? A gente faz a simulação pela caixa, vimos o que o cliente obtém de financiamento, a gente faz todo o trâmite, e parcela o cliente, a gente pede uma entrada, e parcela o cliente, um instante a três, vinte vezes. E você que tenha qualquer dúvida, quer esclarecer, né? Vem em contato com a gente, aqui da Construtora Inácio, no 9637-5278, e vai ser um prazer estar atendendo você. Você quer morar no Condomínio Inculto, em pleno centro da cidade, bem próximo ao Colégio Michel, uma região privilegiada? É o que nós vamos apresentar no Festival de Apartamentos Prontos para Morar, dentro aqui de um novo conceito, em parceria com a Construtora Edson Damiani, e sempre com algum corretor credenciado. E para este programa, nós estamos aqui, então, já no empreendimento ao lado do Colégio Michel, para falar com o corretor de imóveis, Nathanael Lemos. O Nathanael vai trazer mais detalhes, primeiramente, da área de lazer desse novo projeto, então. Nathanael, seja bem-vindo ao nosso show do imóvel, né? E eu queria perguntar para você, então, já estamos vendo imagens dessa academia, o que que contempla, então, essa unidade? Fale um pouco onde nós estamos, e do que a área de lazer proporciona. Exatamente o que eu tenho a ser no coração de prestigio do lado aqui do Colégio Michel, neste condomínio, presidencial Giovanna, da Construtora Edson Damiani. O condomínio conta com uma ampla área de lazer, toda uma unidade decorada, entre elas, academia, sala de festas, sala de jogos, ruas, piscinas, e também playgrounds, para curtir momentos únicos dentro do condomínio, sem sair de casa. Nathanael, interessante ressaltar, neste momento que nós estamos vivendo, de um novo paradigma, que as pessoas estão ficando mais em casa, é legal que as pessoas possam curtir, então, um pouco mais, essa área íntima aqui, dentro de um empreendimento. Com certeza, é muito bom, essa parte de morar, o coração de prestigio, estar próximo a tudo, o que a pessoa precisa, mas também, não sair do condomínio, não sair de casa, para curtir momentos, de academia, de lazer, de piscina, para se refrescar, e também curtir, uma turma, para pensar, um playground, nas salas de negócio, do condomínio. Pô, Nathanael, agora o pessoal que acompanha, esse vídeo, quer conhecer um pouco mais, sobre o apartamento, vamos lá conhecer? Com certeza, vamos lá. E agora, estamos conhecendo, uma unidade residencial, do Residencial Giovanni, no seu amplo terraço, com churrasqueiro. Bem, Nathanael, e as unidades que tem à disposição ainda, ela tem realmente, o tamanho assim, do padrão de mercado? Com certeza, Felipe, temos apartamentos, de três dormitórios, uma área privativa, de aproximadamente, 170 metros quadrados, exatamente, privativa, apartamentos com três dormitórios, e opções com duas ou três suítes, sendo a suíte massa, com banheira de travassagem, sacada com churrasqueira, cartão, e um amplo espaço, de limpo. E Nathanael, para quem acompanha, o nosso quadro, então, e nosso programa sobre, um festival de apartamentos prontos. Apesar de já estar pronto, a Construtora Edson da Mene, possui uma flexibilidade de negociação? Com certeza, Felipe, a Construtora Edson da Mene, tem trabalhado em condições especiais, de parcelamento, e de pagamento à vista também. Para parcelamento direto, com a Construtora, ou a Construtora, ou a Construtora, 20% de entrada, e o saldo, com a Construtora, em 100 mil de meses, a correção sobra de PM, ou o financiamento de mandato. Para quem busca, a pequenina, a resta da empresa especial, desconto, condição de pagamento, é esse pessoal também. Bom, Natanael, gostei de conhecer um pouco mais sobre o Giovanna, quero trazer a minha família para oportunizar um pouco mais de espaço na área de lazer, no nosso apartamento aqui. Como que pode proceder, o seu telefone de contato, explica para a gente tirar forma de adentro. É só me chamar no WhatsApp ou me ligação 489-995-536-63 ou também nas redes sociais, ou em Instagram, arroba Natanael, com a gente. Você quer oportunidades no ambiente rural, curtir espaço com a família, ter o seu próprio sítio, é o que nós vamos mostrar direto aqui da nova sede da Domicílio Imóveis. Sede revitalizada aqui, bem próximo também ao supermercado Manentes, na Próspera, próximo à Igreja Católica também. E nós vamos trazer novidades com o diretor da Domicílio Imóveis, Sidney Donchate. Se esveito. Então, eu queria que você explicasse o que a Domicílio Rural traz, então, de surpresas hoje para o mercado em termos de imóveis rurais. Certo, Felipe. É uma grande oportunidade para você aqui, sede uma necessidade de mais espaço ou mais, o lado mesmo, a Domicílio, através do espaço da Domicílio Imóveis Rural, Rurais, e sua oportunidade é servir de sítios, fazendas, chácaras aqui bem perto da cidade. Bom, Sidney, e em termos de metragem, e a infraestrutura, o que você conta, o que a gente poderia dizer também para quem acompanha já o nosso quadro? Ah, certo. Nós temos várias oportunidades. A partir de 5 mil metros quadrados, 2 hectares, 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, nós temos várias opções. Casas excelentes, piscina, estrutura de ladeiro, outras um pouquinho mais simples, mas nós temos diversas oportunidades, muitas para a lavoura, nós temos uma excelente oportunidade no norte do estado, que é uma área de 430 hectares, que tem possibilidade de extração mineral autorizada pelo DMP, inclusive local para a produção de arroz. Certo. Então é só ligar e conferir as novidades do domicílio rural. E isso liga, nós temos excelentes oportunidades na Serra Gaúntia, que são fazendas produtivas de gado, produção de madeira, mimos, eucaripo, e também de lavouras de soja e milho. Ou seja, pode ligar para o 3411-211 que um dos nossos profissionais está pronto para lhe atender. E agora no setor de locação da domicílio imóveis, estamos ao lado da padaria Maripane, mostrando o imóvel para aluguel, um dos maiores que tem à disposição aqui na região da Próspera. Sidney, e obras já em andamento, eu queria que você explicasse como é que é esse estilo de imóvel, então. Ah, é um imóvel de 5 metros e meio, uma sala que vai trabalhar com 370 metros quadrados, a maior sala da Próspera, como você falou. Então, você colocar uma loja de departamento, uma rede de farmácias, um supermercado, ou seja, tem vários bancos, tem várias oportunidades para essa sala em si. E, Sidney, a sala vai ser entregue já totalmente concluída e também de acordo com as necessidades de quem vai alugar? Sim, sim, pode ser, sim, ainda dá tempo de fazer alguma adaptação, um projeto específico, e a entrega vai ser em torno de 30 a 40 dias a partir de agora. Sidney, o setor de locação está ampliando muito da domicílio imóvel. Eu queria que você contasse, então, qual é a necessidade de hoje que vocês têm para poder ampliar ainda mais esse segmento? Certo, e nós precisamos de você, proprietário. Você que tem o seu imóvel, que está o seu uso há algum tempo, ou você não tem ainda uma imobiliária para cuidar bem do seu imóvel, procure a domicílio imóvel através do 3411-6211, fale com a Paula, que ela estará pronta para lhe atender e lhe dar as opções interessantes para esse mercado e estaríamos pronto para lhe atender e lhe ajudar. Você quer morar em plena região da capital do mel, próximo do Hospital São Donato, supermercados e farmácias? São soluções que a dinâmica imobiliária apresenta para você a partir de agora. Nós estamos aqui na sede da imobiliária, então, para conversar com o diretor da dinâmica, o Douglas Silveira Pinto. Douglas, eu queria que você trouxesse mais detalhes, então, para quem quer morar muito bem em Sara, o que você tem de boa opção, então? Nós trazemos hoje, Felipe, uma opção de apartamento de três quartos com suíte, apartamento novo, um novo apartamento, praticamente 90 metros de quadrados de área educativa, ele dispõe, é desenvolvido em três quartos com suíte, sacada com a esquerda, a sala está a injetar, uma vaga de garagens com o prédio, que me oferece toda a parte social, o salão de festas, a churrasqueira, e o que você vai necessitar, o que é o mais importante, é que você está nos melhores objetivos possíveis, para uma nova de parte, uma nova de condições como a gente puder conseguir encontrar no meu quarto. Agora você ainda deseja morar num bairro recorrer dos bairros mais especiais de Criciúma e um apartamento também com peças amplas, dublas, onde você tem então, qual é a indicação que você concede para a gente então de uma unidade residencial bem interessante. O bairro do Correio, eu sou só, para quem conhece Criciúma, sabe que é um bairro de melhor qualidade de vida. Junto ao Colégio Marista, em frente ao colégio, o melhor colégio, um dos melhores colégios particulares de Criciúma, nós apresentamos uma opção pronta para ser morada, com três quartos com suíte, com dependência de precária completa, é um prédio para casa antiga, por isso apresenta essa formulação, bem interessante, bastante ampla, com um trabalhamento de 140, 150 metros quadrados. Garagem, disponível também, fica próximo, próximo de todos os serviços, né? Hospitais, aplicados, escolas, você tem tudo, praças, tem tudo o que precisa. Venha conferir conosco que nós ajudamos uma visita e vamos mostrar essa melhor opção. Saímos do bairro Pio Corrêa, agora você quer morar muito bem, num empreendimento pronto para morar, na região do bairro Santa Bárbara. Douglas, eu queria que você passasse alguma opção também, que já possa também encontrar uma estrutura de lazer para crianças, né? O que você poderia nos sugerir, então? Nós temos um condomínio fechado, acho que a gente pode chamar assim, são todos inseridos nós temos uma unidade aqui, pronta para entregar, pronta para ser visitada, com todas as condições, na melhor posição que tem no prédio, um andar alto, direcionamento para o sol da manhã, virado para o norte, e os melhores apartamentos no prédio. Então, quando nós temos essa opção, tem dois quartos, um suíte, nós queremos apresentar, nós vamos poder fazer a condição, a gente pode sempre fazer um financiamento via, a gente bancar, ou, de qualquer forma, podemos discutir, vir no modo que o cliente queira apresentar como proposta, nós vamos discutir mais ou menos boas condições para entrar na parte união. E essa opção que nós apresentamos agora é no Presidencial Nações Unidas. É novo, está prontinho para o rural, zero alto. Agora você liga para conferir, vamos visitar qualquer uma dessas unidades que a gente está aqui em torno. Nós podemos fazer do melhor negócio. Soluções em moradia com qualidade e solidez. Há mais de quatro décadas, a construtora Corbeta transformou a história da região sul de Santa Catarina. Nesta trajetória, projetos atualizados que acompanham a contínua evolução tecnológica. E a Corbeta presenteia a cidade de Criciúma, com grandes projetos prontos para você morar ou com a sua família. Procure uma imobiliária credenciada e realize um negócio seguro com a Corbeta Construtora. Você busca melhorar sua autoestima e se livrar dos pelos indesejáveis com um método indolor? Agora, líder mundial no assunto chegou a Criciúma. Com tratamentos práticos e seguros, além de não invasivos, o sistema da Não Mais Pelo traz um método de luz pulsada que depila e ainda contribui com a retirada de manchas. Ganhe em conforto e bem-estar com condições acessíveis na nova Não Mais Pelo de Criciúma. Telefone 3438-0272. Detalhes que trazem charme e elegância. O retrato da perfeita harmonia entre gosto e funcionalidade. Seja no seu espaço gourmet ou espaço íntimo tudo planejado para você ter o melhor projeto de vida e todo a vida.